Me deixa aqui Sofrer Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem contos de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar Prefiro me acabar nesse vazio Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar Não vou brincar de amar Eu não sou a pessoa Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem contos de fadas Estou final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Me deixe aqui Vim pra dizer que esse amor já ficou pra trás Que pra nós dois Que pra nós dois Essa história machucou demais Foi ilusão Mais um tempo que eu perdi Meu coração Não te ama e não te quer aqui Pra sofrer Vou aguentar Eu vou bater de frente com a solidão Caí, quebrei a cara, mas meu coração Juntou os meus pedaços e me devolveu A vontade de amar Não nego que já fui feliz, já te amei Salvar o nosso amor eu juro que tentei Mas toda tentativa foi em vão Do seu coração Vim pra dizer que esse amor já ficou pra trás Que pra nós dois Essa história machucou demais Foi ilusão Foi ilusão Mais um tempo que eu perdi Meu coração Não te ama e não te quer aqui Pra sofrer Vou aguentar Vou aguentar Eu vou bater de frente com a solidão Caí, quebrei a cara, mas meu coração Juntou os meus pedaços e me devolveu A vontade de amar Ah Não nego que já fui feliz, já te amei Salvar o nosso amor Eu juro que tentei Mas toda tentativa foi em vão Do seu coração Do seu coração Não sei Não sei se sente amor por mim Perdoa Me enganei Pensei Pensei mil vezes pra falar Desculpa se eu te machucar Meus passos Não me levam Não me levam mais pra você Tô vindo aqui pedir pra me deixar Entende que ao meu lado não é seu lugar Já era Foi tudo ilusão Você vai ver Doeu Saber que me entreguei Mas foi na hora errada Doeu Quando te abracei E não senti mais nada Doeu Quando olhei teus olhos E vi solidão Doeu Mas nada vai mudar A minha decisão Doeu 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 Meu coração Doeu 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 Eu Doeu Doeu saber que me entreguei, mas foi na hora errada Doeu quando te abracei e não senti mais nada Doeu quando olhei teus olhos e vi solidão Doeu, mas nada vai mudar a minha decisão Doeu saber que me entreguei, mas foi na hora errada Doeu quando te abracei e não senti mais nada Doeu quando olhei teus olhos e vi solidão Doeu, mas nada vai mudar a minha decisão Doeu, doeu meu coração Doeu quando olhei teus olhos e vi solidão Quero te dizer que te amei sem pensar Que o amor não poderia estar a vontade no seu coração De olhos vendados não posso te ver Nenhuma palavra que me faz sentir Dona de um desejo pra te possuir Tento adivinhar o que te faz feliz Estou por um triz Tive medo e vontade de gritar É o preço que eu pago por te amar Por te amar Talvez não mereça que eu te ame assim Se você não sabe o que é viver pra mim Coisas que o silêncio não pode dizer De olhos vendados não posso te ver Nenhuma palavra que me faz sentir Nenhuma palavra que me faz sentir Dona de um desejo pra te possuir Tento adivinhar o que te faz feliz Estou por um triz Estou por um triz Talvez não mereça que eu te ame assim Se você não sabe o que é viver pra mim Coisas que o silêncio não pode dizer De olhos vendados não posso te ver Nenhuma palavra que me faz sentir Dona de um desejo pra te possuir Tento adivinhar o que te faz feliz Estou por um triz Estou por um triz Estou por um triz É nesse sonho Que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em cena Você é a rinconceira Se eu me transformo em noite Você é o meu ar Sempre louco pra me amar Se eu me transformo em rio Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é minha ex Você é a cachoeira Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a cachoeira Você é a cachoeira Se eu me transformo em noite Você é o meu ar Sempre louco pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu ar Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha ex Você só me faz feliz Se eu transformo em planta Você é o meu ar Se eu transformo em planta Você só me faz feliz Ei! Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele E nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele E nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado Suspira dobrado Que amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dele sem dar Coração reclama Coração quem manda Quanto a gente ama Coração quem manda Se estou junto dele sem dar Coração reclama Que beijinho doce 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 Que foi ele Que beijinho doce 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 Criança da estrela, esperança, abajur do luar Pelo de plumas, meu peito que é com o leito pra te repousar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco arrepio num beijo deliro, parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das cerdas que ovam as pedras de imóveis no chão Corre entre matos e campos, guiachos e rios e gatos de ribeirão Pra ver se feito o meu, pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das cerdas que ovam as pedras de imóveis no chão Corre entre matos e campos, guiachos e rios e gatos de ribeirão Abra esse peito meu, pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Fátima Leão Fátima Leão Deus abençoe você Obrigada a você Bom, mais uma vez Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus um oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus um oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Tem que ser agora, né? Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Quando você chega Você tem um charme Uma luz tão forte Faz a gente imudecer Quando você rir Quando você rir pra mim Se me toca Sem querer Sinto tudo o que sou Temer Quando você precisar Fugir da solidão Fugir da solidão Sou absolutamente seu O que eu vou te dar De amor Você nunca recebeu Quando a gente abre de verdade o coração Tudo, tudo, tudo pode acontecer Na primeira chance que eu tiver Vou ganhar você Vou ganhar você Já ganhou Se me esbarra Se me esbarra sem querer Sinto tudo o que eu tiver Sinto tudo o que sou Sinto tudo o que sou Você nunca recebeu Você nunca recebeu Quando a gente abre de verdade o coração Tudo, 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 tudo pode acontecer Na primeira chance que eu tiver Vou ganhar você Na primeira chance que eu tiver Vou ganhar você Eu caminhei sozinho Pela boa Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O quadra me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O quadra me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda eu não sou vagabundo Não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Lindo! Maravilhoso, lindo! Tá vendo? Vocês aprenderam primeiro que eu Tá vendo? Obrigado, obrigado, obrigado É muito bom ter vocês cantando com a gente Acorda pra não chorar Vê se enxerga Vê se enxerga Só você não vê O que tá acontecendo Eu sei que vai machucar Tô abrindo o seu olho Não quero que seja o último a ficar Sabendo É incrível, esse mundo é pequeno demais Eu já conheço ela de outros carnavais Não acredito Olha só o que ela me fez Se fez de anjo pra tentar me seduzir Eu que me achava esperta Como fui cair Agora é sua vez Olha só o que ela te fez Te envolveu Te cegou Seduziu Dominou E agora vai Sair da sua vida Acorda pra não chorar Vê se enxerga Só você não vê O que tá acontecendo Eu sei que vai machucar Tô abrindo o seu olho Não quero que seja o último a ficar Sabendo É incrível, esse mundo é pequeno demais Eu já conheço Eu já conheço ela de outros carnavais Não acredito Olha só o que ela me fez Se fez de anjo pra tentar me seduzir Eu que me achava esperto Como fui cair Agora é sua vez Agora é sua vez Olha só o que ela te fez Te envolveu Te cegou Seduziu Dominou E agora vai Sair da sua vida Acorda pra não chorar Vê se enxerga Só você não vê O que tá acontecendo Eu sei que vai machucar Tô abrindo o seu olho Não quero que seja o último a ficar Sabendo Vai Acorda pra não chorar Vê se enxerga Só você não vê O que tá acontecendo Eu sei que vai machucar Tô abrindo o seu olho Não quero que seja o último a ficar Sabendo Eu sei que vai machucar Eu sei que vai machucar Eu sei que vai machucar A chave está embaixo do tapete Não ligue pra me convencer da volta Você já não me convence mais Amorte Eu sei que vai machucar Mas não, não vou Você já foi, você passou E agora que aprendi a olhar pra mim Saudade me ensinou a ser assim Não volta todo o tempo que perdi Com você Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Hoje seu amor já é passado Meu coração está mudado E eu não vou mais chorar Mas não, não vou Você já foi, você passou E agora que aprendi a olhar pra mim Saudade me ensinou a ser assim Não volta todo o tempo que perdi Com você Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Não, não volto mais Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Te conheço Te conheço Parei pra pensar Pra viver chorando Implorando seu perdão Resolvi mudar Resolvi mudar Eu confesso que às vezes Sem explicação Vai me ver chorar Sem acreditar É melhor assim Eu pensei que fosse dona da verdade Foi um erro meu Mas eu juro que vou tentar Mas eu juro que vou tentar Nossos sonhos vou resgatar Em um segundo Eu faço tudo Pra te ver feliz Como sempre quis Dou a vida pra não te ver chorar Uma chance a mais Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me pensa pra esquecer Marcos e Beluti É melhor assim Eu pensei que fosse o dono da verdade Foi um erro meu Mas eu juro que vou tentar Nossos sonhos vou resgatar Nossos sonhos vou resgatar Em um segundo Eu faço tudo Pra te ver feliz Como eu sempre quis Dou a vida pra não te ver chorar Uma chance a mais Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Você Pra te ver feliz Como eu sempre quis Dou a vida pra não te ver chorar Uma chance a mais Uma chance a mais Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Você Lindo Lindo Fátima Leão Lindo, lindo, lindo 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 Esqueça Esqueça Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder Que seja comigo Que sou com você Não seja bandida E aprenda a viver Muda de vida Lindo 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 É perder meu endereço Mas eu quero os meus ouvidos Pra ouvir tua voz Eu posso ser total analfabeta Mas sem decorar as letras Pra falar de nós Eu posso até ter medo De altura com você Na minha vida, meu limite é o chão Eu quero ter você A vida inteira Nos oitenta e quatro tempos Do meu coração Eu perdoaria as minhas noites Se me proibissem de sonhar com você Eu não perdoaria os meus olhos Se não pudessem te ver Graças a Deus Eu não vestiria a minha pele Se não fosse pra sentir um toque seu Usaria os meus cabelos Pra te amarrar Nos pensamentos meus Pra não te perder Me renderia em qualquer tipo De descaso ou de provocação Eu não cortaria as suas asas Pra sobrevoar contigo Um monte da paixão Eu não abriria a minha boca Só pra não perder os beijos Que você me deu Mas todo dia peço a Deus Que abençoe o amor que desenhei Entre você e eu Eu posso até perder meu endereço Mas eu quero os meus ouvidos Pra ouvir tua voz Eu posso ser total analfabeto Mas sem decorar as letras Pra falar de noite Eu posso até ter medo de alturas com você O meu limite é o chão Eu quero ter você a vida inteira Nos oitenta e quatro tempos No meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Foram tantas indiretas e eu não percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Se olhava de um jeito, mas se controlava Eu sabia que vazia o seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei E agora feito um filme, o passado assisto Quando bate a saudade quase não resisto Mesmo estando longe muitas vezes Cala a minha dor Mesmo sendo amigo quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Lindo, hein? Guarde seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um e com você Sou fã da vida Guarde o seu sorriso só pra mim Que eu te dou o meu olhar Que eu te dou o meu olhar Vem! Sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Quero ouvir Sou fã do seu jeito Que eu te dou o meu olhar Que coisa linda Quero convencer seu coração Que o meu amor Sou fã do meu olhar Sou fã do meu olhar Sou fã do meu olhar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã do meu olhar 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 Lindo, 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 lindo! Chuva fina cai na mata Regando a semente Pra nascer a flor Você cai no meu abraço Como olhando em desejos Pra fazer amor Feito um raio reluzente Seus olhos brilhantes Espelham nos meus O amor que germina entre a gente É mais uma semente Plantada por Deus Chuva fina cai na mata Desmaia nas flores E rola no chão Você cai no meu abraço Rolando nas velhas Amando vai A gente vai se amando Em corpo a gente vai se amando As flores vão se abrindo E a chuva vai caindo E a chuva vai caindo Chuva fina cai na mata Desmaia nas flores E rola no chão E rola no chão E você cai no meu abraço Rolando nas velhas Do meu coração Se enrosque em mim Se enrosque em minhas curvas Tal qual um garrancho Nas curvas de um rio É um vento em minha fresta Que entra faz festa No seu arrepio Enquanto a chuva Enquanto a chuva vai caindo E a terra molhando A gente vai se amando Vai A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As flores vão se abrindo E a chuva vai caindo Vai E a chuva vai caindo E a chuva vai caindo Vai E a chuva vai caindo E a chuva vai caindo Eu queria pelo menos saber Se o amor já combinou com você Pra eu entrar no seu coração A esperança desse amor nunca morre E a solidão é um saco É um pó É feito ao gemas Em duas mãos Por você assino Parfelo em branco Eu rezo sem saber Pra que santo Mas quero milagre Depressa Com você é um pouco mais Com você eu maro noite acordado Eu entro até sem ser convidado Canto de graça em sua festa Convida a viola Que o violeiro vai Se a moda for lenta A paixão se senta Enquanto a lua sai Se o violeiro chora Não sabe o que fazer O coração parece sair Sair pelos olhos Pra te convencer Por você é um pouco mais Por você assino Parfelo em branco Eu rezo sem saber Eu rezo sem saber Pra que santo Mas quero milagre Depressa Com você eu maro noite acordado Eu entro até sem ser convidado Canto de graça em sua festa Convida a viola Convida a viola Que o violeiro vai Se a moda for lenta A paixão se senta Enquanto a lua sai Se o violeiro chora Não sabe o que fazer O coração parece sair pelos olhos Pra te convencer Convida a viola Convida a viola Convida a viola Que o violeiro vai Se a moda for lenta A paixão se senta Enquanto a lua sai Se o violeiro chora Não sabe o que fazer O coração parece sair pelos olhos Pra te convencer Se o violeiro chora 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 Diga que você não vai embora e que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca e provoca sem tentar fugir Diga que você ainda me adora e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Mais alto Me peça mais um beijo e mata meu desejo que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo que eu gosto Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata meu desejo que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Meu coração, o que é que eu fiz pra merecer Me entregar e te perder Se põe aqui, no meu lugar Vê como dói, sofrer, chorar Acreditei, me entreguei E só eu sei o quanto amei E como eu te amo Como eu te amo Olha nos meus olhos e me diz Se alguém te faz o que eu não fiz Conta a verdade e não me engana Olha nos meus olhos e me diz Se o que eu faço não te faz feliz Abra o coração pra quem te ama Se põe aqui, no meu lugar Vê como dói, sofrer, chorar Acreditei, me entreguei E só eu não sei o quanto amei E como eu te amo, como eu te amo Olha nos meus olhos e me diz Se alguém te faz o que eu não fiz Conta a verdade, não, então Olha nos meus olhos e me diz Se o que eu faço não te faz feliz Abra o coração pra quem te ama Olha nos meus olhos e me diz Se o que eu faço não te faz feliz Conta a verdade, não, então Olha nos meus olhos e me diz Se o que eu faço não te faz feliz Abra o coração pra quem te ama Obrigado, gente! Me ajuda, vai! Vamos lá! Alô, tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Há uma coisa que eu preciso dizer Na verdade, eu liguei esse som e inventei pra te ouvir Pra contar que chorar Pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Há uma coisa que eu preciso dizer Na verdade, eu liguei esse som e inventei pra te ouvir Pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Aê, que lindo! É bom quando vocês cantam comigo, sabia? Foi nos seus olhos que eu me enganei Foi no seu beijo que eu me perdi Foi nos seus braços que eu me neguei Quis cair fora e não consegui Foi do nada de repente que a gente se encontrou Foi de uma brincadeira que a gente se envolveu Veja a flor, não se aproxima antes de abrir a flor Nossos corações se abriram pra ligar você e eu Me queira por amor, mas não me prenda por paixão O amor pode durar, mas a paixão pode sumir Me queira por amor, mas não me prenda por paixão A paixão pode ter lágrimas e o amor só faz sorrir Me queira por amor, mas não me prenda por paixão O amor foi quem mostrou você e pra mim Foi do nada de repente que a gente se encontrou Foi de uma brincadeira que a gente se envolveu Veja a flor, não se aproxima antes de abrir a flor Nossos corações se abriram pra ligar você e eu Me queira por amor, mas não me prenda por paixão O amor pode durar, mas a paixão pode sumir Me queira por amor, mas não me prenda por paixão A paixão pode ter lágrimas e o amor só faz sorrir Me queira por amor, mas não me prenda por paixão O amor foi quem mostrou você e pra mim Me queira por amor, mas não me prenda por paixão O amor pode durar, mas a paixão pode sumir Me queira por amor, mas não me prenda por paixão A paixão pode ter lágrimas, o amor só faz sorrir Me queira por amor, mas não me prenda por paixão O amor foi quem mostrou você pra mim O amor foi quem mostrou você pra mim Peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague minha imagem do seu olhar Que enchente de lave da boca o gosto de amar Não colhe envelope se a carta ainda está de fora Correios não pensam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadores, seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Não colhe envelope se a carta ainda está de fora Correios não pensam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçadores, seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar Não posso te obrigar nem te prender Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Um dia Eu parei pra pensar em mim E vi que as coisas mais importantes da minha vida Era você quem me dava Era você quem me dava um sorriso quando tudo tava muito sério Era você quem me abraçava nos momentos que me sentia só Era você que me ensinava que, me dividindo, eu sou Maria Era você quem me mostrava a importância de todos os sentidos da vida Era você que me ensinava que a fé é o único veículo que nos leva a Deus E hoje vejo que quem faz a maior falta é você Tenho saudade das brigas por querer que eu fosse grande E o meu sucesso já existia no seu coração Você foi quem me ensinou a falar e a cantar E ensinou que eu não teria que provar a ninguém o meu caráter A minha dignidade se não a mim mesma Resumindo Mãe Seu ventre foi o meu primeiro palco Você Foi meu primeiro público O seu sorriso foi o meu primeiro cachê O meu primeiro aplauso saiu das suas mãos Pra me abençoar colocou-me em nome de duas santas e de uma fera Você Você foi a minha primeira fã Obrigada, mãe Esse DVD é pra você Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada, louca, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver a sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Eu vou te ver Eu vou te fazer sofrer Para eu te ver Não deixe você Para você Eu vou te ver Obrigado.